Se eu tiver coragem de dizer que é uma e eu gosto de você Você vai fugir a pé E se eu falar que você é tudo o que eu sempre quis Pra ser feliz você vai pra um lado Pois tal que eu estiver Eu queria tanto que você não fugisse de mim Mas se fosse eu, eu fugia Ei, vai pegar mal se eu contar que eu imprimi todo o seu mapa astral Você foge assim que der quando souber E se eu falar que eu decorei seu RG Só pra se precisar você vai pra um chalé em Macaé Eu queria tanto que você não fugisse de mim Aí se fosse eu, eu fugia Ei, se eu falar foi por amor que eu invadi o seu pão Botando você até um avião E se eu falar de uma só vez como eu achei Só sem medo do cartão você Foge do Japão esse verão Eu queria tanto que você não fugisse de mim Mas se fosse eu, eu fugia Ei, se eu contar como é que eu me senti ao grampear o seu celular Você vai no mar beber E se eu mostrar o oceano reto E se eu mostrar o oceano reto Que eu comprei pra gente Sem matar você Manda me prender no amanhecer Eu queria tanto que você não fugisse de mim Mas se fosse eu, eu fugia Eu fugia Eu fugia